Outubro, seis meses depois do lançamento do meu segundo álbum, Take My Breath Away. Eu estou muito feliz pela repercussão em termos de crítica jornalística e da galera que consome, que compra música, a galera mais leiga. Eu fico feliz das pessoas estarem mais do que nunca indo me prestigiar. Eu acho que nesses últimos seis meses eu toquei muitíssimo no Brasil. Eu fiz muitas festas de lançamento do meu álbum novo. Eu fiz duas turnês na Europa, uma delas quase de dois meses. Eu tive Five Days Off, eu tive Benny Cassin na Espanha, eu tive Montreux Jazz Festival na Suíça, eu tive Colônia, C.O. Pop, a festa da Compact. Enfim, eu tive Japão um mês atrás, México semana passada. Eu estou muito feliz pelo carinho. Eu tenho visto das pessoas. Na verdade a gente sente que as pessoas gostam e estão comparecendo. Quando você toca um som e depois de cinco, dez segundos as pessoas gritam e já sabem que música é. Isso eu acho bacana. Isso eu realmente sinto que as pessoas estão indo na balada para me prestigiar. Bom, projetos futuros, projetos futuros próximos. Eu posso dizer que eu tenho alguns remixes. Eu acabei de fazer um mob. Fiz o novo Fateless, que eu entrei ontem. Eu estou fazendo um remix da Ada, que eu vou fazer um teste daqui a pouco aqui na The Edge. Para ver qual que é com o vocal. Que é uma música que eu simplesmente me apaixonei. Além disso, eu acho que o projeto mais importante esse ano que eu fiz é um projeto com o Tim Simenon. Que é o cabeça do Bomb The Bass. Que é um projeto de 88, 89. Ele é um dos pais do Westhouse. É um cara que produziu The Bass, Bjork, Nene Cherry e outros bichos mais. E a gente ficou muito tempo junto. Fazendo realmente esqueletos de músicas. A gente compôs umas 9, 10, 11 ideias. E é um projeto que eu estou entrando como produtor e engenheiro. E compositor. Na verdade, o álbum é do Tim. É o novo álbum do Bomb The Bass. Produzido pelo Tim Simenon e pelo Gui Borato. E a gente vai contar com grandes participações. E eu estou muito feliz. Se Deus quiser, vai ter o Michael Mayer, o Fonic. Vai ter o Guiano do Motoselector, do Moderato. Vai ter um monte de gente bacana. Fora as participações de vocais dos originais. Porque praticamente todas as músicas têm vocal. E eu acho que é o meu projeto mais importante para esse ano. Que vai ser lançado, se Deus quiser, com o mês de 2010. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui na Dieta de novo. Eu tenho uma recordação muito boa. Que foi o lançamento do meu primeiro álbum. Eu era, na verdade, ninguém. Foi o lançamento do Cromofobia. Esse clube é um clube que eu tenho muito no meu coração. Estou meio puto porque o Ratier não está aqui. Que é um cara que eu gosto muito. Eu chamei ele para tocar no lançamento do Take My Breath Away. Seis meses atrás na Clash. E você pode falar Clash, mesmo sendo The Edge TV. Mas eu estou muito feliz. A última vez que eu toquei aqui foi com o meu amigo Christian Smith. E hoje eu estou muito à vontade para tocar e testar muita coisa não lançada. Coisas novas. Aqui, o gostoso de tocar na The Edge é que você pode tocar praticamente tudo que vier na telha. Então você toca e testa e experimenta mesmo. E as pessoas estão muito cabeça aberta. É The Edge, Panorama Bar, Lux. E tem alguns pouquíssimos clubs no planeta. Você pode fazer isso. Eu estou muito feliz de estar a casa cheíssima. E a gente vai se divertir. Valeu. E a gente vai se divertir. E a gente vai se divertir. E a gente vai se divertir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto